Música Nesta semana no Saber Direito, o delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, palestrante e professor de Direito Penal, Ailton Rodrigues, fala sobre legislação penal extravagante e o Estatuto do Desarmamento. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Bem-vindo ao Saber Direito. Trabalhamos aqui durante a semana a Lei 10.826.03, Estatuto do Desarmamento. Verificamos lá diversos aspectos em relação à lei. Legal. Agora a gente avança, né? Nossa aula de hoje vai trabalhar em relação à Lei 9.455-97, a lei que trata do desquilíbrio de tortura e suas modalidades. Legal? Dentro do direito penal, legislação penal extravagante. Bacana. O que acontece? O legislador constituinte originário, aí já o Brasil adotando aquele sentimento de repugnar essa questão da tortura, o legislador constituinte originário já pensou em traduzir na Constituição um comando constitucional. O comando constitucional. Vamos verificar a Constituição? Vamos lá? Artigo 5º. O artigo 5º diz o seguinte, inciso 3, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso 43. Robustecendo o teor do inciso 3. O 43 diz o seguinte, a lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Perceba bem que o legislador constituinte criou o que a gente chama de comando de criminalização. A Constituição mandando criminalizar, mandando o legislador ordinário a criar uma legislação que venha a dar esse tratamento mais gravoso ao crime de tortura. Bacana? Pois bem, vamos agora analisar a lei 9455 barra 97. O artigo 1º da lei 9455 barra 97 diz o seguinte, constitui crime de tortura, constrange alguém com emprego de violência ou grave aça, causando sofrimento físico ou mental, letra A. com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. O que é que eu tenho que analisar com você aqui agora? O artigo 1º, letra A, traz a elementária, constrange alguém mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim, letra A, com o fim de obter uma declaração, confissão da vítima, uma informação da vítima. Pois bem, trata-se aí da tortura à prova, tortura à confissão, tortura persecutória, também chamada de tortura institucional. O autor, ele submete a vítima a um constrangimento, a vítima, a uma situação de sujeição. Ele submete a vítima a um constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, mas veja que ele tem uma intenção. Na letra A, ele pratica esse constrangimento, ele pratica essa violência, ele pratica essa tortura com um objetivo. E o objetivo, na letra A, é obter uma confissão, declaração, informação da vítima. Qual vítima? A vítima que está sendo torturada. É por isso que o contexto, nas provas, inclusive aparece assim, o contexto fático apresenta um policial, realizou a prisão de um autor de algum delito, e aí é aquele que o policial começa a torturar, torturar, torturar para que esse suspeito, né, ele venha confessar. Olha, eu não aguento mais, eu vou confessar, policial, eu sou autor do delito. Veja que essa confissão, essa prova foi obtida de forma ilegal, né, de forma ilegal. Não tem amparo legal para a obtenção dessa prova, porque o meio, né, o meio do qual o autor se utilizou para chegar a essa prova é um meio ilícito, né, utilizou, ou seja, da tortura. Então, eu vou chamar a letra A, tá, de tortura-prova, tortura-confissão, tortura-probatória, tortura-persecutória ou também de tortura-institucional, legal? Eu vou chamar a sua atenção porque esse crime de tortura, tá, essa modalidade de tortura da letra A, você tem que entender, né, o tipo legal, você não pode ficar preso a exemplos. Eu digo isso porque vai passar na sua mente que essa tortura só ocorre no âmbito policial. E não, tá, veja bem que um credor, ele tortura o devedor para que esse devedor venha assinar uma confissão de dívida. Vai responder na tortura, né, tortura-prova, tortura-confissão. Olha um outro exemplo, parece até engraçado, mas você pode enquadrar. A mulher, né, descobre uma infidelidade do marido e aí ela começa a torturar esse marido para que ele venha confessar essa relação extraconjugal. Então, se ela utiliza de violência, né, torturando a vítima para que a vítima venha declarar, venha confessar determinado fato, olha que ela pode ser enquadrada aí na tortura-confissão, tortura-prova, né. Você, então, tem que verificar essa questão de adequar a conduta ao tipo legal, tá. Outra coisa muito importante, e você tem que ficar ligado, né, no tipo, veja que pode ocorrer, tá, pode ocorrer que durante a conduta, durante a conduta, o resultado possa ser psicológico. Eu digo isso porque, veja que o tipo penal diz, mediante violência grave ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Então, veja que não é necessário a presença, né, de vestígios físicos. Eu posso ter aí vestígios, né, de ordem, né, eu posso ter vestígios de ordem psicológica. Então, vem a pergunta, será que a tortura pode se caracterizar por um dano psicológico? Pode, né, aquele autor que utilizou aquela ameaça e aquela pessoa acabou ficando perturbada por causa dessa ameaça. Ela sofreu um dano psicológico, ela foi torturada mediante a ameaça. Veja que aí eu tenho também uma tortura-prova, tortura-confissão. E eu não tenho, aí melhor dizendo, eu não tenho uma materialização de dano físico, não tenho. Você não tem uma, você não tem como constatar o dano físico, porque ela não tem qualquer tipo de lesão. Mas, ela tem aí um dano psicológico, vai caracterizar também, tá. Então, é tortura-confissão probatória institucional-persecutória, aí na letra A do artigo 1º. Eu vou avançar com você agora, tá. Eu vou avançar. Vamos na letra B? Letra B. Artigo 1º, letra B. Artigo 1º, letra B. Aí, eu tenho que me prender o tipo do artigo 1º, né. O que o artigo 1º diz? De novo, vamos lá. Constrangei alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, letra B, para provocar a ação ou omissão de natureza criminosa. Agora, eu estou falando da tortura-crime. Antes mesmo de avançar na tortura-crime, eu vou chamar a sua atenção. Eu vou chamar a sua atenção porque, lá na letra A, na tortura probatória, tortura-confissão, né, a tortura também chamada de institucional, e esse nome institucional, que alguns doutrinadores gostam de chamar essa tortura lá da letra A, que eu voltei um pouco agora na letra A, é um pouco criticado. Porque, quando você trabalha tortura institucional, você está trabalhando com uma visão do Estado, né. E aí, leva essa ideia que a tortura só pode ocorrer, na letra A, por representantes do Estado. Não, né, por qualquer pessoa, não precisa ser num ambiente policial. Eu dei dois exemplos aí, que possa, essa tortura, ela pode ocorrer num ambiente fora, né, da esfera policial. Quer ver um exemplo? Tem um determinado repórter que ele realizou investigações, né, numa determinada localidade, localidade perigosa, inclusive. E o que que aconteceu? Esse repórter, ele acabou sendo capturado, né, por bandidos que comercializavam drogas naquela região. Inclusive, esse repórter estava realizando uma investigação, né, um repórter investigativo, né, estava realizando uma investigação sobre esse fato. Os bandidos capturaram esse repórter e começaram a torturar. Olha, repórter, me fala todas as informações que você levantou em relação ao nosso bando. Aí, começou a torturar o repórter, torturando, torturando, torturando. Veja bem, os bandidos não estão torturando? Sim ou não? Sim. Não tem uma finalidade de obter uma informação? Sim ou não? Sim. Eles irão responder, né, além dos delitos que eles já praticaram, também irão responder pela tortura à prova, tortura à confissão. E veja que o bandido não faz parte, né, da estrutura, não é um servidor público, não é um policial. E veja que ele responde aqui no tipo legal. Eu chamei sua atenção agora porque o crime de tortura é um crime comum. É um crime comum. Claro que algumas das modalidades, a gente vai trabalhar aqui, você tem que ter uma qualidade específica. Aí seria até um crime próprio, mas de forma excepcional, a gente vai trabalhar aqui. Mas a regra, crime de tortura, é um crime comum. Tá certo? Legal. E agora eu comecei a analisar a letra B, né? Letra B. Vamos lá? Letra B. Então, eu vou constranger alguém, não é isso? Questão da sujeição. Anulação de vontade, não é isso? Vou constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico-mental, né, com a finalidade, letra B agora, para provocar a ação ou omissão de natureza criminosa. Veja que agora o agente, ele começa a torturar para que uma outra pessoa realize uma conduta. Ou ele começa a torturar para que uma outra pessoa deixa de realizar uma conduta. e olha que essa ação que essa outra pessoa vai ter que realizar, e olha que essa omissão que essa outra pessoa adotou, né, essa conduta omissiva, né, essa questão da pessoa deixar de praticar um ato, veja que essas duas situações têm que ter natureza criminosa. Eu vou te dar um exemplo. Rapaz, o Zuctel, o Zuctel, né, ficou aqui já conhecido de vocês. O Zuctel, ele começou a torturar o Tício. Torturando o Tício com ferro em brasa, está ali torturando, e deu uma arma de fogo na mão do Tício, porque ele falou, olha, eu não quero atirar não, quem vai atirar é o Tício. Ô Tício, você vai ter que atirar, porque eu quero o resultado morte daquela, né, do meu alvo, daquela outra pessoa, mas é você que vai atirar. Aí ele começa a torturar. Inclusive, ele pegou um ferro em brasa, né, encostou no Tício ali, aí o Tício, não tendo outra saída, acabou realizando disparo, e matou aquela vítima, né, aquela, uma outra vítima. É, vamos lá, matou o Mévio. Mévio que era a vítima aí do Zuctel. E o Zuctel usou ferro em brasa, né, encostou ali no Tício, pro Tício realizar a conduta e matar o Mévio. Legal. Matou o Mévio. Então, o Zuctel vai responder pela tortura criminosa, porque ele torturou com a finalidade, né, provocando uma ação, provocando uma ação aí do Mévio, não é isso? Não, provocando uma ação do Tício para matar o Mévio. É, então, o Zuctel, ele vai responder pela tortura criminosa, e além disso, né, majoritariamente entende-se que ainda vai responder em concurso material pelo homicídio que o Tício praticou, né. O Tício, como ele estava numa situação ali, vamos supor aí, dando um exemplo, né, uma coação física, com coação física você não tem a conduta ali do Tício, tá certo? Pro Tício o fato vai ser atípico. Legal. E se fosse uma coação moral, se o Zuctel estivesse ali ameaçando o Tício com a arma na cabeça dele, atira, atira, aí o Tício realizasse o disparo e aí atingisse o Mévio, olha que agora o Tício, você tem uma questão de coação moral, né, você que agora a situação é outra, né, a situação é outra, a situação é outra, e o Tício, nessa situação, ele vai praticar o crime, né, não, ele vai praticar o fato típico, né, mas aí, dependendo da adoção do conceito de crime, né, que você vai adotar, um conceito bipartido, um conceito tripartido, dependendo, você tem a exclusão da culpabilidade, né, você tem a exclusão da culpabilidade. Se for um conceito bipartido do crime, ele vai cometer o crime, mas não vai ser submetido a uma pena, porque é a elegibilidade contra a adversa, né, na culpabilidade, culpabilidade no conceito bipartido de crime, é o conceito bipartido, né, conceito analítico bipartido, você vai verificar que a culpabilidade aí, ela é pressuposto da pena, legal? E aí, no conceito tripartido, a culpabilidade faz parte da estrutura do crime. Nessa situação, se considerando o conceito tripartido, como a culpabilidade faz parte do crime, numa situação de coação moral, né, coação moral irresistível, você vai verificar aí que a vítima não irá praticar crime, porque vai faltar uma estrutura que é a culpabilidade, legal? É, bacana. Antes mesmo de, né, questionar uma perguntinha aqui, para deixar a nossa aula mais dinâmica, eu tenho que falar para você o seguinte, veja que a conduta tem que ser, né, praticar uma ação ou omissão, de natureza criminosa, tá? É, veja que se entrar em uma situação de contravencional, forçar o agente a praticar uma contravenção mediante tortura, não vai caracterizar a tortura crime, legal? Vamos a uma perguntinha? Vamos a uma perguntinha aqui dos nossos alunos. Na figura típica da tortura, prova a necessidade da confissão, informação ou declaração da vítima? O nosso colega quer saber o seguinte, professor, aquela pessoa que é submetida à tortura, né, em que o autor tem a finalidade de obter uma informação, declaração da vítima, se ocorre essa tortura e a pessoa não venha confessar, não venha informar, não venha declarar, ele está dizendo o seguinte, ó, eu estou torturando, estou torturando, torturando, e o cara fala assim, ó, a vítima, eu posso ser torturado, mas eu vou segurar, né, vou segurar minha onda, eu não vou falar, e não fala. Eu vou ter um crime tentado ou vou ter um crime consumado? Será que vai caracterizar a figura típica da letrada, tortura, prova, tortura, confissão, tortura, probatória? Eu vou falar para você que configura, configura. Eu vou falar para você que, majoritariamente, o entendimento é que se trata de um crime material, mas crime material como? Deve ocorrer o sofrimento, né, o sofrimento tem que estar materializado. A finalidade e o sofrimento. Agora, se confessa ou não confessa, isso é relevante, tá? Ele vai responder aí, pela tortura, prova na forma consumada, ok? Na forma consumada, legal. A gente respondendo aqui essa indagação do colega, do aluno. E a gente vai avançar agora, né? Eu vou passar agora a analisar, tá? Voltando aí um pouquinho aqui na letra B, né? Letra B é tortura criminosa, né? É aquela tortura, né, forçando alguém a praticar uma conduta criminosa. Ou até mesmo uma situação omissiva. Eu estou torturando para que essa vítima não venha prestar um socorro. E a pessoa está deixando de praticar um socorro, por exemplo. Então, quando eu torturo e faço com que ela não adote uma ação, né? Numa situação aí que ela poderia prestar um socorro. E eu torturo para ela não prestar esse socorro, porque eu quero a morte de uma vítima, por exemplo. Eu não quero que ela adote aquela conduta de prestar um socorro. Veja que nessa situação é uma conduta omissiva, né? Então, torturando para ela responder aí pelo 135, né? Para ela praticar uma omissão de socorro. Bacana, então? Legal. Se for uma situação de contravenção, eu torturar para uma pessoa realizar um apontamento, jogo do bicho, contravenção, jogo do bicho, veja que não entra aqui. Porque fala tortura criminosa. Eu vou avançar agora que eu vou para a letra C. A letra C diz o seguinte. É aí o tipo penal lá do artigo primeiro, né? É a letra C agora. Olha qual é a intenção da letra C. A letra C, e aí até melhor aqui falar para você. Eu vou tirar agora esse contexto que eu falei, a intenção, porque aqui eu vou trocar a intenção pela motivação. Porque agora a gente, na letra C, ele vai fazer o seguinte. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, em razão, letra C, em razão de discriminação racial religiosa. Veja que na letra C, eu vou chamar, eu vou denominar de tortura discriminatória. Tortura discriminatória. Na tortura discriminatória, eu começo a torturar a vítima porque eu tenho uma motivação. Eu estou torturando porque essa pessoa é negra. Por exemplo, eu sou negro. Eu sou negro. Aí o agente começa a me torturar, a me submeter a toda aquela forma de violência. Veja que ele está me torturando não para obter uma confissão. Veja que ele está me torturando não para eu praticar uma conduta criminosa. Veja que agora ele começa a me torturar porque eu sou negro. Olha que ele vai responder pela tortura discriminatória. Veja que o agente agora começa a torturar o Tício. Ele começa a torturar o Tício, começa a torturar o Tício, começa a torturar o Tício. Veja que agora ele tem uma outra motivação. Ele está torturando o Tício, está torturando o Tício porque o Tício é protestante. Ele aí, porque ele faz parte de uma igreja evangélica, veja que vai responder também na tortura discriminatória. E eu vou chamar sua atenção porque a letra C diz o seguinte, a letra C diz o seguinte, em razão, discriminação racial religiosa. E aí, se o Zuckitel começar a torturar uma vítima porque essa vítima tem opção sexual diversa da nele, não entra aqui, não entra, professor, não entra, não responde por nada, eu não falei isso. Ele vai responder, mas não pela tortura discriminatória, tá? Vai responder aí, lesões corporais, enfim. E aí, até, por uma questão de tentativa de homicídio, dependendo da dola eventual, mas eu quero falar para você o seguinte, que não entra no último penal. Tortura homofóbica não caracteriza tortura discriminatória. E a tortura também, levando em consideração a procedência nacional, eu estou torturando essa pessoa porque essa pessoa é da região norte do país. Eu não gosto, aí começa a torturar, também não entra. Por quê? Só trabalhou a questão racial religiosa. Ok? Legal? Então, fica muito ligado na letra C, que trata aí da tortura discriminatória. Se for tortura homofóbica, se for tortura levando em consideração a procedência nacional, não vai entrar aqui. E nas provas, eu verifico muito isso, né? A gente com essa prática aí de preparar para os concursos públicos, eu verifico muito que o examinador gosta de preparar aquelas pegadinhas de prova, né? E o examinador, o que ele faz? Ele sabe que você estudou a lei 7.716, que trata do racismo, e você vai ver que lá no racismo, você consegue adequar o tipo à questão da procedência nacional. Aí ele pega aquela questão da procedência nacional e joga aqui, tá? Então, fica esperto, porque não caracteriza a procedência nacional, bem como a tortura homofóbica. Bacana? Tá bom, então. Agora a gente vai avançar, né? Trabalhamos aqui o artigo 1º, letra A, letra B, letra C, e agora a gente vai trabalhar o inciso, é o artigo 1º, tem que lembrar você, né? O artigo 1º, inciso 1, inciso 1, letra A, letra B, letra C. Letra A, a tortura, a prova. Letra B, a tortura, a crime. E letra C, a tortura discriminatória. Eu agora vou avançar para o inciso 2. O inciso 2, da 9455, diz o seguinte, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso. O sofrimento tem que ser intenso. Veja que aqui há uma diferença em relação ao artigo 1º. O artigo 1º fala, causando-lhe sofrimento físico-mental. Aqui no inciso 2, ele fala, olha, causando sofrimento físico-mental, mas veja que é um intenso sofrimento. Já há uma diferença aqui, que aqui o sofrimento tem que ser intenso. Como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Aqui eu estou tratando da chamada tortura-punição. Eu estou aqui tratando da chamada tortura-castigo. E na tortura-castigo, você vai verificar que a tortura-castigo, e eu falei para você que algumas modalidades ali da tortura, você tem que ter uma qualidade. Aqui na tortura-castigo, é um exemplo de crime próprio. Crime próprio por quê? Porque aquela pessoa que realiza a tortura, ela tem que ter, veja bem, ela tem que ter a guarda, ela tem que ter poder, ou ela tem que ter autoridade em relação à vítima. Em relação à vítima, então, crime próprio. Eu vou dar um exemplo. É, por exemplo, é um exemplo aqui, né? Aquela mãe que começa a torturar o filho. Olha que ela quer torturar, mas ela quer o padecimento. Ela quer o padecimento, ela quer torturar, ela quer castigar. Ela não quer corrigir. Ou ela quer corrigir, mas quer castigar. Mas veja que, melhor dizendo, né? A intenção dela aí é, transcende a correção. Na verdade, ela corrigir, tem uma questão assim, mínima para ela. Ela quer o padecimento, ela quer o sofrimento da vítima. Vai entrar aqui na tortura-castigo. Legal? Vai entrar na tortura-castigo. E aí eu tenho que chamar a sua atenção para a diferença entre a tortura-castigo e o artigo 136, que trata dos maus-tratos. Aqui na tortura-castigo, você vai verificar um exemplo, né? Que o autor, ele está agindo com dolo de dano. Ele quer... Na verdade, essa questão da correção foge até do pensamento dele, né? Vamos fazer uma correção aqui. Foge até do pensamento dele. Porque ele quer castigar, ele quer o padecimento, ele quer o sofrimento da vítima. Diferente é no crime de maus-tratos, lá do artigo 136, que no artigo 136, o agente também é um crime próprio, né? Você vai verificar que lá no artigo 136 do Código Penal, o autor, ele quer corrigir. Ele quer corrigir, né? Aquela mãe, ela quer só corrigir a criança, mas ela acaba se excedendo no meio de correção. Ela vai agindo com dolo de perigo. Lá aqui na lei de tortura, tortura-castigo, o autor, ele vai agir com dolo de dano. É dolo de dano. Ele quer o padecimento. Lá aqui no artigo 136 do Código Penal, o autor, ele vai agir com dolo de perigo. Ele quer correção e acaba se excedendo no meio de correção, tá? É difícil, na prática, você verificar quando é que ele tem a intenção de castigar e quando ele tem a intenção de corrigir. É difícil. Você tem que entrar no elemento subjetivo. É claro que aí você tem que verificar todo o contexto fássico, tá? Então é importante aí, a gente tratou aí da tortura-castigo aqui no inciso 2 da lei 9455. Eu vou avançar agora porque eu tenho que tratar do parágrafo primeiro, do inciso 2, do parágrafo primeiro, lá do artigo primeiro. O parágrafo primeiro diz o seguinte, na mesma pena, qual pena? As penas aqui da tortura-castigo. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. O parágrafo primeiro, ele trata da tortura do encarcerado, tá? A tortura do encarcerado. Então, vamos supor aí, dando exemplo, um agente penitenciário, né? Tá lá trabalhando no sistema penitenciário. Aí ele pega um detento, coloca o cara de cabeça pra baixo. Tem previsão legal nisso? Claro que não tem, né? E ele também pode pegar um preso e colocar dentro de uma cela. Coloca dentro de uma cela, né? E coloca lá. Aí pega uma gotinha, né? Começa a pingar água na cabeça do preso ali. Veja que ele tá submetendo, né? Por isso até que se chama esse tipo penal de tortura do encarcerado. Submetendo a pessoa... Vamos aqui analisar o parágrafo primeiro? Vamos analisar o parágrafo primeiro pra você acompanhar o raciocínio. Analisando o parágrafo primeiro. Olha só o que ele fala aqui. Vamos lá. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico-mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei, não previsto em lei, ou não resultante de medida legal. Aí eu pergunto pra você. Será que se ele colocou um preso, cometeu uma falta grave? Aí foi lá submetido ao contraditório, procedimento, e foi incluído aí no sistema lá do RDD, né? É lá o regime disciplinar diferenciado. Aí foi lá colocado numa cela, solitária. Ele tá sentindo um sofrimento. Eu pergunto pra você, será que o autor vai responder? Não vai. Por quê? Porque esse ato é previsto em lei. Então, veja que é um sofrimento que decorre, mas é de um ato previsto em lei. Então, é bom ter essa noção, porque a lei fala de ato não previsto em lei. Então, tá lá aquele preso que, andando lá pelo sistema, e o agente penitenciário, olhou pro cara e falou, não, vou colocar esse cara de cabeça pra baixo. Aí colocaram dentro de uma cela. Responde aqui, então, na tortura do encarcerado. Tá bom? Vamos avançar? Vamos avançar, então. Eu analisei aqui o parágrafo primeiro, tá certo? O parágrafo primeiro do artigo primeiro da lei 9455. E agora eu passo a analisar o parágrafo segundo. O parágrafo segundo. Antes mesmo de avançar no parágrafo segundo, eu quero chamar sua atenção pro parágrafo primeiro. Retornando no parágrafo primeiro. Olha só o que o parágrafo primeiro diz. Eu vou chamar sua atenção porque o parágrafo primeiro não há exigência de alimentar violência e grave ameaça. Viu aí? Não precisa de violência e grave ameaça. Diferente da modalidade de tortura que a gente verificou lá no artigo primeiro, né? Veja aqui que no parágrafo primeiro não há exigência das alimentares de violência e grave ameaça, tá? Fica então esperto aí que não há, não precisa ter violência e grave ameaça. O preso pegou, o agente penitenciário pegou o preso, colocou dentro da cela. Utilizou de violência? Vamos supor que não tenha utilizado. Não utilizou. Utilizou de ameaça e também não utilizou. Causou sofrimento? Causou. Vai responder. Por quê? O parágrafo primeiro não exige as alimentares de violência e grave ameaça. Legal? Eu avanço agora aqui pro parágrafo segundo. O parágrafo segundo é muito importante, a gente vai comentar ele. O parágrafo segundo diz o seguinte, aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos. O parágrafo segundo, ele trata da tortura ou omissão, né? Quem tinha o dever de impedir as modalidades de tortura que estão previstas na lei 9455, barra 97, ele tinha o dever de impedir ou de apurar. O grande exemplo, e aí pega um exemplo até da minha profissão, como delegado de polícia, contextualiza ali o delegado de polícia que fica assistindo um agente de polícia torturar um suspeito para que ele venha confessar. Aí o delegado está lá, olha e nada faz. Responde aqui no crime de tortura ou omissão. Um outro exemplo, o pai constata que a mãe está castigando o filho, mas veja que ela não quer corrigir, ela quer o padecimento, está lá castigando. O pai tinha o dever de impedir e também não vem adotar uma conduta nesse sentido. Vai responder aqui também na tortura ou omissão. Então veja que a tortura ou omissão, muito embora sempre venha a figura do delegado, mas perceba bem que o pai pode entrar aqui também. Eu vou chamar sua atenção agora onde se refere à tortura ou omissão, porque o delegado pode responder em duas figuras. Qual figura, professor? Ele pode responder quando ele nada faz, quando está ocorrendo a tortura, ou ele pode responder quando ele chega ao local, já acabou a tortura e ele também não apura. Vai responder também, está certo? Agora, em relação à apuração, não se aplica ao pai. Por quê? Porque o pai não tem esse dever jurídico de apurar crime. Legal? Então é importante esse trabalho aqui do tipo penal. O que é que eu vou chamar sua atenção em relação à tortura ou omissão? É importante lembrar que a tortura é um crime equiparado a hediondo. A tortura é um crime equiparado a hediondo. Mas a tortura ou omissão não é equiparada a hediondo. A tortura ou omissão não é considerada um crime equiparado a hediondo. Inclusive, recebe um tratamento penal totalmente diferenciado. Você tem aí, inclusive, a detenção para aquele que venha se omitir. Que venha adequar sua conduta omissiva aqui no tipo penal do parágrafo segundo. Tá bom? Bacana? Então, a tortura, a tortura e a omissão não é equiparada a hediondo. E a gente avança, né? A gente avança agora porque eu tenho que chamar sua atenção agora, tá? A gente vai avançando para o parágrafo terceiro. Mas antes mesmo de chamar sua atenção para o parágrafo terceiro, ainda em relação para o parágrafo segundo, eu vou chamar sua atenção em relação a... Em relação... Vamos voltar aqui. Bacana. A tortura ou omissão, tá? E as modalidades de torturas só admitem a forma dolosa. Trata-se de crimes dolosos. Bacana? Tá. Vamos lá, então. Vamos fazer uma perguntinha de um aluno? Vamos fazer uma perguntinha de um aluno antes mesmo de passar para o parágrafo terceiro. Vamos lá? Vamos lá. Do cargo no crime de tortura depende de fundamentação judicial? O aluno está perguntando o seguinte. A gente vai analisar isso agora, mas a frente, no parágrafo quinto, o efeito da condenação é a perda do cargo, ou melhor dizendo, a previsão, lá no parágrafo quinto, na questão da perda do cargo. Você vai verificar, e aí, posicionamento firme na jurisprudência, STF, STJ, que a perda do cargo é efeito automático da sentença e independe de fundamentação, tá? Na sentença, inclusive. Então, veja que a perda do cargo é automática e independe de fundamentação. Bacana. Agora, a gente está avançando, né? Avançando aqui para o parágrafo terceiro, tá certo? O parágrafo terceiro, ele diz o seguinte. Parágrafo terceiro. Se dá tortura, né? Porque aqui o parágrafo terceiro falou o seguinte. Se resulta lesão corporal, se resulta da onde? Da prática da tortura. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 10 anos. Primeira coisa, um parágrafo terceiro que eu tenho que falar para você, que é um crime pré-terdoloso, tá? Pré-terdoloso. Aí, em relação à questão da morte da vítima, um crime pré-terdoloso, porque essa morte, ela tem que ocorrer de forma culposa, né? Tem que ocorrer de forma culposa. Porque se eu quero matar a pessoa através da tortura, aí vai responder lá pelo homicídio qualificado mediante a tortura, né? Lá no artigo 121, parágrafo segundo, inciso 2. Vai responder pelo homicídio qualificado mediante a tortura. Então, essa morte na tortura tem que ser culposa. Essa morte na tortura, ela tem que ser culposa. Ela não pode ser dolosa. Se for dolosa, responde no 121, parágrafo segundo, inciso 2. Bacana, então? Tá. Em relação à lesão corporal, né? A lei fala aqui, vamos voltar na lei. A lei diz o seguinte, ó. Se resultar a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, né? Em relação à lesão corporal, há divergência, né? Parte da doutrina entende que essa lesão corporal, tanto pode ser na forma dolosa ou culposa. Aí você tem divergência, tá? Mas a morte, em relação à morte, não há discussão que a morte tem que ser culposa. Porque se for dolosa, o tipo é outro. Vai responder pelo artigo 121, parágrafo segundo, inciso 2, do Código Penal, que é o homicídio qualificado mediante a tortura. Tá bom? Vamos avançar? A gente avança agora, porque a gente vai analisar o parágrafo quarto. Parágrafo quarto. O parágrafo quarto fala o seguinte, aumenta-se a pena de um sexto até um terço, né? Em que, quais são as condições que vai ocorrer esse aumento de pena? Vamos analisar? Inciso 1. Se o crime é cometido por agente público. Se o crime é cometido por agente público. Prevalece o entendimento que esse inciso não se aplica na tortura ou omissão, né? Porque ali você já tinha, se, por exemplo, for um servidor público que cometeu ali a tortura ou omissão, não há essa aplicabilidade, porque ocorreria aí um bis e idem, tá? Em relação a esse inciso, eu tenho que comentar isso. Inciso 2. Se o crime é cometido mediante sequestro. Se o crime é cometido mediante sequestro. Ou seja, o autor do fato, ele sequestra a vítima para praticar a tortura, né? É aquele policial que sequestra o bandido em determinado local, leva para a delegacia, há um cerceamento de liberdade para que ele venha praticar a tortura, tá? Aí você também tem essa causa de aumento de pena, do inciso 2. Pois bem, então a gente analisou aqui o inciso 1, né? Inciso 2, inciso 3, do parágrafo 4º. E a gente avança para o parágrafo 5º. Bem, o parágrafo 5º diz o seguinte. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público, e a interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, veja que há um efeito, né? Da sentença aí, a perda do cargo, tá certo? Essa perda do cargo, como bem a gente trabalhou numa questão que o aluno fez aqui, a perda do cargo é automática, independe de fundamentação na sentença judicial. Bacana? A gente avança agora aí, né? Analisou o parágrafo 5º, a gente vai avançar agora. Veja bem que a gente começa a analisar agora o parágrafo 6º. O parágrafo 6º fala o seguinte. O crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. O grande questionamento que tem em relação ao parágrafo 6º, né? O grande questionamento que tem em relação ao parágrafo 6º é saber se é possível a concessão do indulto. Porque a lei diz o seguinte. O crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Será que é possível a concessão do indulto na tortura, considerando que a lei 9455 nada falou? Porque em relação aos crimes hediondos, você tem lá aquela vedação. Então, se a lei de tortura é posterior, será que em relação à tortura, um caso específico é possível o indulto? Majoritariamente entende-se que não. É posicionamento dos tribunais em sentido. Porque o indulto, na verdade, é uma forma de graça. Mas o indulto seria aquela clemência. A clemência é o quê? Coletiva, né? A graça individual. Graça, clemência individual. Indulto, coletivo. Então, também, o indulto estaria inserido no conceito de graça. Então, também não seria possível aqui no que se refere ao crime de tortura. Então, a gente aqui, analisando o parágrafo 6º da lei, e a gente vai caminhar, tá certo? A gente vai caminhar para o parágrafo 7º. O parágrafo 7º fala o seguinte. O condenado por crime previsto nesta lei, salvo na hipótese do parágrafo 2º. Qual o parágrafo 2º? Tortura ou omissão. Iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. O legislador, com aquela intenção de dar uma roupagem gravosa à Lei 9455, sobretudo, no que se refere ao tratamento penal, o autor que comece esse tipo de crime, estabeleceu na lei que, se o autor cometer um crime que venha se enquadrar no estilo penais da tortura, salvo a tortura ou omissão, que a própria lei fala, até porque a tortura ou omissão tem um tratamento diferenciado, iria iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Eu tenho que chamar sua atenção pelo seguinte. Muito embora há essa previsão na lei, o STJ, o STJ, o STJ, em recente decisão, eu vou ler o HC ali para você, o STJ, em recente decisão, entendeu que essa obrigatoriedade do início da pena no regime fechado ofende o princípio da individualização da pena. E o STJ fez isso seguindo o precedente do STF, seguindo o precedente do STF, que também entendeu como inconstitucional a vedação do condenado iniciar em outro regime. Ou seja, entendeu como inconstitucional a obrigatoriedade do início da pena no regime fechado. Então, o STJ seguiu esse precedente do STF, em decisão, entendeu, pelo afastamento da aplicabilidade do parágrafo sétimo, no que se refere aos crimes de tortura. Interessante que, na decisão do STF, em relação aos ediondos, o STF entendeu como inconstitucional, no controle difuso de inconstitucionalidade, de forma incidental, no HC 111, 840, São Paulo. E, em relação a esse julgado, o STF entendeu que o parágrafo primeiro do artigo segundo, que estabelecia o início da pena no regime fechado, seria inconstitucional. Pela ofensa, o princípio da individualização da pena, bem como a separação dos poderes, porque quem tem que estabelecer o início da pena é o juiz. O juiz, atendendo, lançando mão do artigo 92 do Código Penal, lançando mão do artigo 59 também, ali na fixação da pena, o juiz que tem que estabelecer se o condenado iniciará no fechado, no aberto, no semiaberto. Não pode o legislador criar uma obrigatoriedade. Ofende o princípio da individualização da pena. A gente trabalhou aqui agora o parágrafo sétimo, que estabelece em seu bode essa obrigatoriedade. E esse parágrafo sétimo, eu disse para você que o STJ afastou a aplicabilidade dele. Em relação ao STJ, eu vou falar aqui também, em relação ao julgado, o julgado do STJ foi no HC 286-925, Paraná, bacana, e julgado aí foi até dia 13 de maio de 2014. É importante, então, você ter essa insciência, tanto lá na lei de crimes hediondos, como aqui na lei de tortura, em relação a essa vedação. O juiz trabalhando, o judiciário entendendo, na verdade é o juiz que tem que trabalhar em relação à questão da fixação, início da pena, se a questão é que é tratada na órbita judicial. Não pode o legislador querer criar uma situação dessa, afastando, inclusive, uma função do juiz. É isso? Bacana? Vamos avançar? Vamos avançar aqui, a gente está tratando da lei de tortura, trabalhando os artigos, lançando mão de jurisprudência, isso é muito importante. Vamos lá, então. O artigo 2º da lei, a gente fechou o artigo 1º, é isso? Agora a gente avança para o artigo 2º. O artigo 2º fala o seguinte, o disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira, encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. O artigo 2º, ele trata, traz uma questão de excepcionalidade, de extraterritorialidade, extraterritorialidade da aplicação da lei penal. Está certo? Então, a possibilidade aí, é daquele indivíduo, mesmo que tenha cometido esse crime, indivíduo tenha cometido um crime fora do país, mas sendo a vítima brasileira, há a possibilidade da aplicabilidade da lei 9455, barra 97. Então, a lei traz uma questão de extraterritorialidade. A gente vai avançar, a gente vai avançar agora, a gente analisou agora esse, para o artigo 2º, está certo? E aí a gente vem para o artigo 3º, finalizando a lei. Artigo 3º, finalizando a lei. O artigo 3º fala o seguinte, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Veja que a lei 9455, barra 97, não ocorreu, aquela vacácio, veja que ela entrou em vigor na data da sua publicação, então, ela não foi submetida a um período de vacácio, colégios, né? Aquele período de descanso da lei, né? Para ela entrar em vigor. Veja que o próprio artigo já trouxe essa previsão. E agora, né? De agora, fechando realmente a lei, eu tenho um artigo 4º e chama a sua atenção. O artigo 4º fala o seguinte, revoga-se o do artigo 233, da lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que ocorreu essa revogação? Porque, agora, se a vítima figurar como criança, você tem aquela causa de aumento de pena lá no parágrafo 4º. Então, o 233, que tinha essa previsão da tortura em relação à criança e adolescente, não há mais essa aplicabilidade, porque o artigo foi revogado, tá? Agora, se a vítima figurar como criança e adolescente, o agente vai responder no crime de tortura, tá certo? Mas aí, com a causa de aumento de pena no parágrafo 4º. Então, vamos a mais uma pergunta, né? Dos alunos que estão colaborando com a nossa aula. Vamos lá? Vamos lá, vamos a uma indagação aqui. A tortura ou omissão é considerada crime equiparado aos hediondos? A tortura ou omissão, ela não é equiparada aos hediondos. A gente trabalhou isso aqui na nossa aulinha, tá certo? E aí, é bom que a gente vem robustecendo esse entendimento, tá? Essa informação pra você. Tortura ou omissão não é equiparada aos hediondos. Tem um tratamento totalmente diferenciado em relação... diferenciado em relação aos outros crimes, às outras modalidades de tortura. E aqui a gente vai fechando a nossa aula, né? Sempre lembrando, a gente tratou aqui do artigo 1º, né? Artigo 1º da Lei 9455, barra 97. Também, não esquecemos de abordar, né? Abordamos até com muita ênfase lá a questão do parágrafo 2º do artigo 1º, que é a tortura ou omissão, não é isso? E a gente trabalhou também as causas de aumento de pena, e aí voltando um pouco no que se refere à figura da vítima, né? Se figurar como criança ou adolescente, você tem a causa de aumento de pena. Revogação aí do artigo 233 do Estatuto da Criança e Adolescente, é isso? Pela Lei de Tortura, tá certo? Então a gente faz aqui o nosso fechamento, tá? Agradeço aí a sua colaboração, e espero contar com você em outras oportunidades. Fica com Deus. Adelante. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br E aí E aí E aí E aí